Música Felipe, a última pergunta. A última. Essa pergunta tem a ver com democracia, religiosidade e, acima de tudo, com a questão política. Você é a favor da família, você defende muito a família. Você prefere uma criança, por exemplo, ver uma criança na Cracolândia, talvez jogada, ou abandonada na rua, ou num orfanato, ou você prefere uma criança sendo adotada por um casal homossexual. Perfeita a colocação. Perfeita, Felipe. Felipe, eu prefiro o terceiro caminho. O problema que há no nosso país sobre a adoção de criança é muito mais sério. Nós temos hoje 30 mil casais héteros na fila querendo adotar crianças. Só temos hoje 5 mil crianças prontas para adoção. O problema não é ser hétero ou ser homossexual para adotar uma criança. O problema é a burocracia brasileira que não elimina pontos e deixa essas crianças envelhecerem lá dentro. Eu apresentei um projeto de lei, foi aprovado ano passado, inclusive, para que crianças negras, acima de 5 anos, as pessoas que estão na frente da fila para adotar, ou as pessoas que querem adotar, sejam passadas à frente. Se alguém tiver interesse, que elas sejam colocadas na frente. E foi aprovado o projeto. Porque ninguém quer uma criança de cor negra acima de 5 anos. Eles querem um bebezinho branquinho dos olhos azuis. Então, temos uma série de problemas no nosso país. Quando eu falo sobre o casal homoafetivo adotar uma criança, eu esbarro em Freud. E qualquer psicólogo vai dizer isso a você. Que toda criança, quando ela está em fase de crescimento, ela precisa de referência feminina e de referência masculina. A mãe é o símbolo do amor, é o símbolo da agregação. O pai é o símbolo do limite. Toda criança que cresce em um ambiente com a falta de um desses, dessas referências... Opa, opa, só um momentinho. Deixa eu concluir. Você acabou de dizer que você foi criado por uma família maternal. Vou repetir, vou repetir. Você não é gay. E vou chegar lá, vou chegar lá. Não estou falando sobre ser gay ou não ser gay. Não, sim. Eu estou falando de crianças que precisam ter referências. Precisa da referência masculina e da referência feminina. Eu não tive pai, mas tive um avô. O meu avô fez o papel de pai dentro da minha casa. Então, eu tinha a referência masculina e tinha a referência feminina. Isso interfere ou não na sexualidade, isso é outro assunto para uma outra hora. O que eu penso é o seguinte. Não pode ser tirado da criança o direito de crescer tendo uma vida como manda a regra, como manda a sobrevivência, como manda a família, não família tradicional, mas como a família civilizatória. A criança precisa dos dois. Do homem e da mulher. Nós temos aqui no país, o que eu disse, 5 mil crianças para adotar e 30 mil casais héteros. Se sobrar crianças, é claro que eu não quero ver nenhuma criança na Cracolândia, Felipe. É claro que eu não quero ver nenhuma criança dentro de um orfanato. É claro que se duas mulheres puderem criar uma criança, tem crianças que são criadas pela avó, pela tia, por duas tias, e elas crescem muito bem. Não é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando sobre direitos. Uma criança não pode perder o direito de ter dentro da sua vivência um pai e uma mãe.